Mais uma sequência de boxe pra você induzir o seu adversário a abrir espaço pra você conectar seus golpes de forma mais contundente. Isso e muito mais você confere aqui no canal na RTF a partir de agora. Eu sou o Guilherme Trindade e eu vou passar essa dica aqui pra vocês com um saco de pancada. É bastante simples, você pode treinar com um colega de vocês, pode treinar a parte mais didática, com calma, sem conectar os golpes, mas pra você conectar ele com firmeza, você vai precisar fazer ele no saco de pancada. E aí galera, curtiram o saco de pancada aqui? Tá precisando pra sua casa ou pra sua academia? Vai conferir na descrição aqui desse vídeo o link pra você comprar com cupom de desconto do canal RTF. Eu já falei pra vocês que muitas vezes não é que eu esteja vendo, opa, tá aberta ali a guarda embaixo, como é que ele viu que eles passam assim? Não é. Mas ele joga algum golpe a fim de induzir o adversário a proteger e desproteger outro. Porque a guarda nunca fica 100% fechada, você nunca consegue deixar pleno a frente, a lateral e tronco. Você não consegue proteger todos os pontos 100%. Sempre fica uma brechinha num lado que o outro. Então você joga um golpe aqui, a fim de fazer o seu adversário, opa, proteger um pouquinho mais. Subir a guarda e desproteger um pouquinho a linha de costela. Joga um golpe lá, opa, pra fazer o que? Ele baixar pra depois tu conectar de verdade o outro no rosto. E essa aqui, essa é uma sequência que não é diferente. E eu vou fazer o seguinte. Mantenha a longa distância, o que é a longa distância? Onde eu tenho que dar um passo pra conectar o golpe no meu adversário. Longa distância, eu preciso dar um passo pra conectar. Meus golpes por si só não chegam no meu adversário. Longa distância. Eu entendo por longa distância quando eu não consigo simplesmente disferir um golpe no meu adversário. Eu preciso aproximar. Preciso de movimento e deslocamento. Então eu vou jogar aqui, ó. Jeb no rosto. Esse jebzinho é um jebzinho bobo, despretensioso. Como quase todos os jebs. Então eu joguei lá, um. O segundo golpe vai ser um direto no abdômen. Esse golpe, muita atenção, gente. Se eu entrar reto no meu adversário, eu fico muito exposto. Se ele ficar e ver eu me aproximando, é normal. O atleta que tá jogando golpe junto um com o outro, ele vai acabar jogando um, dois em você. Ele viu entrar no meu adversário, vai jogar. E se você entrar reto, vai conectar limpo no seu rosto. Porque quando você jogou o jeb e baixou de nível pra jogar o direto, não adianta você pegar assim, ó. Tá? Você vai ter que ir, ó. Jogou o jeb, baixou. Baixa o nível e entra. Segundo detalhe muito importante. Eu preciso tirar minha cabeça do ângulo reto. Eu não posso entrar em linha reta em relação ao meu adversário. Pode eu posso, né? Mas vai por tua conta e risco. Então eu tô aqui, ó. Entrei lá. Joguei o jeb. Agora na hora do direto, ó. Uma linha diagonal, 45 graus. Ó a minha cabeça, onde é que ela vai? Tô aqui. Conecto direto lá. No corpo dele. Aqui em relação ao saco de pancada. Joguei lá, ó. Jeb. Direto. Eu saí pro lado. Nessa mesma saída pro lado. Caso esse golpe tenha conectado direitinho com eficiência no corpo dele, ele vai, opa, sentir. Acusou. E vai liberar as laterais do rosto. Então eu joguei lá. Jeb. Direto. E, ó. Voltei com cruzado na cabeça. Complemente com os movimentos de ângulo. Jeb reto. Direto com a passadinha pro lado. Cruzado com movimentação. Tá? Olha o pivôzinho que eu fiz no cruzado. Esse pivôzinho, ele auxilia a ter mais força. Vai ajudar eu conseguir sair pro lado. Se eu ficar reto aqui, ó. Bati, bati, bati. Fica tomando nada cá, tomando nada cá, tomando nada cá. E na luta, de forma equilibrada, vence quem bate mais e apanha menos. Então eu tenho que conseguir conectar meus golpes e evitar ao máximo tomar os golpes dele. Então eu joguei lá. Um, dois, três. Vamos tentar acelerar um pouquinho isso aos poucos. Um, dois, três. Um, dois, três. Não vê distância. Um, dois, três. 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 Beleza, galera? Espero que vocês gostem. Tem sempre dica nova saindo toda semana aqui no canal ETF. Dá um confere na sua inscrição e confere se o sininho de notificação está ativado. Hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima. Olha os linkzinhos dos vídeos aqui. Confere, tem coisa boa. Acesse lá. Um, dois, três.